Alô amigos Global Mentoring Group, Cláudio Brito falando. Hoje o nosso GMGCast recebe aqui Massal Siqueira, nosso mentor do ano 2018. E o Massal, ele foi o nosso primeiro mentor do ano e também trouxe aí muita coisa de bom para a Global. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, vai falar sobre a evolução dele como mentor, os problemas passados. Mas antes, eu quero lembrar que esse é um oferecimento global Mentoring Group. Aqui você transforma sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Massal, um grande prazer te receber aqui como sempre. Aqui é a sua casa, fique à vontade. E eu queria que você se apresentasse para quem ainda não conhece Massal Siqueira. Cláudio, eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui contigo e falar com os amigos da Global e quem ainda não é mentor e deseja esse caminho. Eu fiz essa transição de carreira com a Global. Eu vinha num projeto que não era ligado ao Mentoring e já vinha do mundo corporativo. Eu me formei em jornalismo, atuei por cinco anos no jornalismo, fui muito feliz no jornalismo. Mas quando eu entendi que minha área era gestão humana, quando eu saio do jornalismo para as empresas, eu definitivamente começo a mudar a minha vida, a mudar a minha carreira, a definir uma nova missão, a criar, então, um novo propósito de vida. Digo, que nem criar, mas seguir o verdadeiro propósito, né? E hoje eu trabalho exclusivamente com mentoring, com palestras, com treinamentos, mais focado em áreas que eu domino e domino com certa tranquilidade. Isso não quer dizer que eu não estudo mais essas áreas, mas são áreas que eu domino e tenho mais facilidade de atender. Porque às vezes as pessoas perguntam, né? Mas um mentor, ele pode fazer tudo? Ele pode atender em todas as áreas? Eu digo, não, eu não atendo em todas as áreas. Eu atendo nas áreas que eu tenho especialidade. E isso foi o que me fez, é, não só romper na carreira, mas também trazer para dentro do meu coração a alegria de estar fazendo aquilo que eu fui chamado a fazer. Sou pai, sou esposo, sou filho, sou avô, passei recentemente aí do meio século, né? Eu fiz 51 anos recentemente e me sinto no melhor momento da minha vida para poder ser útil nessa caminhada de mentor, Cláudio. Bom, Massal, a gente se conheceu também em 2018, né? A gente estava naquela oportunidade fazendo a nossa primeira imersão internacional em Cambridge e o Massal tomou uma decisão muito rápida. Eu diria que poucas vezes ele foi superado durante a história da Global, porque eu lembro dele ter me ligado. Naquela época a gente tinha uma automação que marcava, né? Curtia os posts que falavam de mentoria, ele entrou em contato, viu o que estava acontecendo e rapidamente decidiu, eu não lembro agora com quanto tempo de antecedência, mas foi assim, tempo recorde, né? Turma já ia acontecer, acho que no máximo um mês depois, o Massal tirou as dúvidas dele e um mês ele estava lá com a gente em Cambridge. Toda vez que você fala desse assunto, Massal, você fala de um assunto que me chama atenção, que é a chamada zona de expulsão, ou seja, você fica ali num ambiente em que não dá mais, ou seja, as coisas não estão como você gostaria e precisa tomar uma decisão. Naquele momento você tinha o ímpeto, talvez faltasse a ferramenta ou a clareza para que rumo ir. Como é que foi isso na tua cabeça? Explica para a gente primeiro o que é a zona de expulsão e depois que você teve acesso à ferramenta de Harvard, o que mudou na tua cabeça? Ó, é o seguinte, Cláudio, às vezes nós vamos viver numa zona chamada zona de conforto que todo mundo conhece, né? E eu comento que ninguém muda, ninguém altera nada na zona de conforto, as pessoas só mudam quando elas estão na zona de desconforto. Então a zona de expulsão é exatamente quando eu não suporto mais ficar na zona de desconforto. Então eu vinha trabalhando como executivo de gente, gestão, de estratégia e fazendo atendimentos paralelos. Então eu trabalhava na hora do almoço, trabalhava à noite, além de trabalhar todo dia na empresa que eu prestava serviço já como uma pessoa jurídica, como um PJ. Só que eu comecei a notar que no caminho do trabalho eu desacelerava o meu carro. Isso mesmo, eu via que o semáforo estava para fechar e eu tirava o pé do acelerador. Isso é real, isso não é brincadeira, eu não estou fazendo aqui uma metáfora. Eu fazia isso porque eu queria chegar em cima do horário do trabalho, porque eu já não estava mais naquele lugar. Então o que eu decidi? O que eu estou entregando hoje na empresa é suficiente para ficar? É, mas é médio, porque eu já não queria mais estar lá. Eu falei, bom, quando eu descobri que eu estou entregando o básico e pagando o que eles me pagam, eu posso ser empurrado para a zona de desconforto e logo para a zona de expulsão, ou seja, eu posso ser morado embora. E aí eu falei, bom, antes que isso aconteça, pela minha infelicidade, não pela incapacidade de entrega, eu me empurro para a zona de expulsão. E aí, chego na minha casa, depois de ter feito um colchão financeiro de seis meses, não foi muito, até recomendo, façam de um ano, é bom, né? E pedi minha demissão, pedi o rompimento do meu contrato e comecei a aumentar a quantidade de pessoas que eu atendia para suprir a carteira. E aí, nessa nossa conversa, Cláudio, foi bem na transição, bem quando eu estava querendo mesmo romper com tudo e criar uma alternativa de vida que me fizesse bem e que eu fizesse aquilo que eu sei fazer. E aí a gente conversou, eu me lembro que nós fomos para Cambridge e foi realmente uma decisão muito rápida. Eu saio de um lugar, eu sou resolvido lá na zona de expulsão, eu saio de lá, eu não preciso que alguém me expulse de lá e vou, então, para Cambridge e lá eu comecei a detectar que já havia autoridade no que eu fazia, as ferramentas que eu recebi, principalmente de construção de marca, de autoridade, de histórico, de mentoria, elas estavam lá e peguei essas ferramentas e de lá mesmo já gravei os meus primeiros vídeos dizendo que eu voltaria para o Brasil para trazer algo novo. E já me posicionei de maneira diferente de quem não voltava como coach, porque eu fiz formação em coach e não sou contra, só que a diferença é que eu comecei a fazer aquilo que eu mais havia treinado. Eu não precisava mais fazer só perguntas, eu podia dar caminhos agora. E aí, em Harvard, na passagem por Harvard, no framework que a gente aprende, no Blueprint, nas ferramentas que fomos lá evoluindo juntos, eu decidi que dali, olha que interessante, você vai se lembrar disso. Eu falei, qual é a próxima? Você falou, a próxima vai ser no Vale do Silício. Eu falei, o que eu preciso fazer para estar lá? Você falou, bom, você precisa ter case para que você seja alguém que conte de cases lá. Eu falei, quantos cases? Você falou assim, olha, dois, três bons cases de mentoring, você vai. E eu me lembro que eu fiquei tão apaixonado pela ideia que eu ajudei a fechar turma. Eu levei, acho que, cinco pessoas comigo, que hoje cada um está na sua área atendendo e tal. Então, foi toda essa virada de chave, exatamente na zona de expulsão. Quando eu não quero mais trabalhar num lugar, eu decido para onde eu vou, antes que eles possam sair de lá. Agora, Marçal, a gente conectou com muitos mentores durante esse período. A Global hoje tem mais de cinco mil mentores que passaram pelas formações, né? Na imersão foram mais de duzentos, na tripla certificação foram mais de trezentos e no online a grande maioria. a gente sabe que hoje eu encaro como um grande desafio do mentor as suas sombras, ou seja, aquelas características que são incômodas, que a gente sabe que precisa mudar e às vezes nem sabe, às vezes faz vista grossa, né? Às vezes não olha direto para ela para que ela não afronte de tamanha forma que a gente não consiga resistir, né? Não consiga lidar com isso. Como é que você lida com a sombra? Ou melhor, como é que você trabalha a sombra nas tuas mentorias? Ó, Cláudio, eu vou falar assim, da minha, obviamente, né? Antes de eu pensar até na sombra do meu cliente, né? Todas as vezes que eu abro uma sessão ou que eu vou atender alguém, eu não vou negar que existe um receio do potencial de quem você está atendendo, eu fico pensando. Às vezes você pega alguém grande para atender. Eu atendo e atendi durante muito tempo, essas camisas que estão atrás de mim são os jogadores de futebol. Ah, jogadoria é uma pessoa simples, simples, mas assediada, simples, mas cheio de medos, simples, mas todo pressionado. Então, quando eu chego na frente de um jogador, a primeira sombra que vinha é, você não é capaz de atender, você nunca botou o pé num campo. O que você vai atender? Eu não vou ensinar ele a jogar bola, eu vou ensinar ele a ter inteligência emocional para enfrentar a pressão do pré-jogo, a pressão do jogo e a pressão do pós-jogo ou até a celebração. Então, o meu medo, Cláudio, de minha sombra era, você nunca pisou no campo, você está em São Paulo, que é um grande centro, tem gente melhor do que você aqui, o que você está fazendo aqui? Essa era uma sombra que todas as vezes que o trem de pouso batia no aeroporto, em Congonhas, em Guarulhos, era o que eu sentia. E aí eu sou um cara muito, a minha esposa fala que eu sou muito ousado e corajoso, né? E aí eu digo para as pessoas assim, na hora da sombra, eu fazia com medo mesmo. E já teve situação de eu estar atendendo e pedir para ir ao banheiro. Sabe quando você não tem aquela luz para dar uma resposta, né? Eu ia ao banheiro, eu falava assim, Deus, e agora? O que eu faço nessa hora, né? E aí teve um dia que isso aconteceu, essa foi uma das maiores sombras que eu enfrentei. Eu estava na frente de um goleiro e ele assim, já perto do auge da carreira, já vai querendo parar. E aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou lidar com essa decisão dele de parar no momento que ele pode estourar, né? Estourar positivamente. Aí eu vou para o banheiro e me ver assim, ouça a história dele que você vai pegar alguma coisa que está fazendo ele querer parar. Eu volto e falo, conta para mim um pouco da tua história. Quando ele conta a história dele, Claudio, eu descubro uma sombra na vida dele que está lá aos seis anos de idade. Eu não sou psicólogo, nem psicanalista. Só que você, muitas vezes, pega uma situação como essa, e eu quero aqui deixar bem claro que se isso se repetisse, ele teria que ser encaminhado, né? Não posso ser um mentor que quer entrar na psicologia, que quer entrar na psicanálise. Não. Eu só reposicionei. O que ele tinha vivido aos seis anos foi um abandono lá atrás. Mas depois ele tinha várias vitórias na carreira. E eu comecei a reposicionar em cima dessa sombra dele as vitórias. E eu comecei a fazê-lo mentalizar no pré-jogo as grandes vitórias que ele tinha. E aí ele começou a expandir, foi para a seleção, hoje ele está num grande clube e tudo. Então, é isso que às vezes a gente tem que entender. Há momentos que a gente não sabe exatamente o que fazer. Mas se você tem ferramenta, tem arsenal, em algum momento você vai lembrar. E quando a gente faz a formação, quando a gente olha para as ferramentas, tem muitas. Então, uma ferramenta, você tira alguém da sombra. Como você também sai da sombra. Então, quando eu tenho sombras, Cláudio, eu faço com medo mesmo. Eu nunca fiz nada. 100% confiante. Sempre tenho receio. Tá, mas isso não te prejudica? Não. Isso me dá limites. Isso me faz estudar cada vez mais. Agora, Marçal, a gente sabe que onde tem muita luz, tem muita sombra. Você tem uma vida aí cristã. Eu vejo as tuas pregações, o teu trabalho de destravar pessoas. E é um trabalho que eu acho que é válido para qualquer religião. Tirando essa questão religiosa, eu não vejo nenhum tipo de amarra para a pessoa não conhecer mais do teu trabalho. Fala um pouquinho como é que está sendo esse trabalho de escrever livros, trazer um pouco da tua expertise para o Instagram, que recentemente eu tenho visto um crescimento muito grande. E graças a Deus, porque eu vejo que você trabalha duro para isso. Você é um cara com muito foco. Mas fala um pouco disso. Quer dizer, olha, eu comecei a trabalhar. Como foi esse chamado para a luz que te mobiliza para ajudar tanta gente? Eu, há 19 anos, eu fui num café da manhã de homens. Foi um convite de um tio meu. Ele falou, vamos num café da manhã de homens? Eu falei, bom, eu estava no jornalismo. Eu ia entrar no ar naquela hora. E ele pede para entrar no estúdio. E eu pedi para a chefe de redação não deixar ele entrar, porque eu já ia entrar no ar. Ela falou assim, não, ele falou que é 10 segundos. E assim, a contagem regressiva rodando. Ele entrou e falou assim, vim te convidar para um café. Eu falei, quando? Ele falou, segunda. Isso era sexta-feira. Eu falei, beleza, estamos juntos. Pode programar. Aí terminou o jornal. Ele me ligou e falou, eu passo 15 para 6 da manhã a te pegar. Café da manhã é esse? De madrugada, né? E eu descobri que era um café da manhã numa igreja cristã. E eu chego lá, um monte de homens ajoelhados. Eu me lembro que eu ajoelhei, acho que eu fiquei três minutos e falei tudo o que eu tinha para falar para Deus. Não tinha mais nada para falar. Eu nem sabia falar direito com Deus. E aí entro, começo a orar com eles. E dali, eu não sei, houve alguma coisa que foi interessante, porque eu fui acolhido. As pessoas falavam, quem é você? O que você faz? Você vai vir outras vezes? E eu descobri que o café não era só aquela segunda, era a semana toda naquele lugar. E aí eu fui pego ali pelo amor das pessoas, pelas canções. E eu sei que no domingo à noite eu estava no culto. Daí para frente começou uma caminhada que vai chegar há 20 anos. Há cinco anos atrás eu fui ordenado pastor, porque ministro, palavra, por todos os lugares onde eu passo. Eu tenho agendas que são agendas pastorais. E aí lá eu encontro empresários que querem o meu trabalho. E eu atendo aí como mentor. E é uma coisa que eu separo muito bem, Cláudio. Às vezes a pessoa fala assim, ah, você vai fazer mentoria no culto? Eu falo de jeito nenhum. Eu vou dar uma palavra bíblica. Agora, se alguém se interessar pelo mentor, quando terminar o culto a gente pode jantar junto, a gente pode conversar e tudo. Então hoje eu paralelo muito bem isso, Cláudio. Muito bem, assim, com muita tranquilidade. E isso, como você disse, virou livro. Então, eu comecei com um livro chamado Gestão de Empresas, Sucesso na Administração dos Seus Negócios. Isso tinha a ver com o programa que eu tinha, como esse que a gente está fazendo aqui agora, de cases. Depois eu escrevi o Salve Sua Vida, que é por trás do talento e do comportamento humano, onde eu destrincho os comportamentos de maneira muito detalhada. Depois do Salve Sua Vida, eu escrevo o Destrave, que é um resumo de palestras e ministrações de palavra. Esses dois últimos já estão nas suas segundas edições. Nesse meio tempo eu escrevi o Mova-se, ele está pronto, eu não lancei ainda, ele já está pronto. E estou escrevendo agora o Marcado, que é um livro que eu estou no nono capítulo. É um livro que fala dessa fase mais difícil da minha vida, que foi de novembro de 22 para cá. Então, Cláudio, o Instagram cresceu, vem crescendo, em cima de tudo que eu acredito. E da persistência do foco que você falou. Porque em algum momento eu pensei, cara, eu luto para fazer vídeos de boa qualidade, não só técnica, mas de conteúdo. Eu aprendi a editar, eu aprendi a legendar, eu mesmo faço os meus vídeos, eu contratei pessoas para fazer os vídeos mais produzidos, abri canal no YouTube e fiz tudo. E eu via um monte de gente com menos conteúdo que eu, e não estou desmerecendo as pessoas, mas estou falando do conteúdo, que bombavam. E de repente um vídeo meu estoura. Eu estou no Rio de Janeiro atendendo um jogador, e eu anoiteci com 7.800 seguidores, amanheci com 8.300. Aí eu ligo o pessoal que trabalha no meu Instagram, e falei, Valéria, Nilo, vocês não estão impulsionando nada aí não. Eu falei, porque curtida não paga a conta, gente. Curtida não paga a conta. Ele falou, não, a gente não está impulsionando nada. É que tem um fenômeno acontecendo. Qual o fenômeno? Ele falou, o vídeo seu, sobre os comportamentos, está subindo. E aí, hoje esse vídeo tem 500 mil views. Eu já estava estourado no TikTok com vídeos de 2 milhões. Só que aí no Instagram eu estava estagnado. E hoje eu tenho ganho 150, 200, 250 seguidores por dia, e que não saem. Eles vão lá, olham todos os vídeos e começam a mandar direct. Então eu acredito que, apesar das batalhas do momento, você falou, onde tem luz tem sombra, onde tem luz tem batalha, apesar de toda essa luta, de tudo isso que tem acontecido comigo, nessa virada de chave agora, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. O momento que eu estou podendo ser mais pai, mais esposo, mais profissional ainda, e estou podendo escrever o meu livro, e estou vendo o meu Instagram crescendo com aquilo que eu já fazia. Só que agora eu fui notado. Massal, fala um pouco desse trabalho mais específico aí. relacionado à realização. Hoje nós temos pessoas que vão para a internet e assistem um curso como se fosse Netflix. Vão passando as aulas, dando play e passando, até que chega o momento de concluir, eles exibem feliz ali o certificado. O que eles vão aplicar dali? Nada. Não coloca para fazer, não coloca para realizar. Você, novamente, é um dos mentores que está no lado oposto disso, ou seja, viu o que é para fazer, vai lá e faz. Inclusive, acho que da tua turma, que esteve em Cambridge, você é um que está despontando aí no cenário de mentoria, despontando no mercado. Me fala um pouco disso, Massal, assim, como é que você coloca, o que você acha que diferencia uma pessoa que realiza de outra que não consegue realizar? É que assim, Cláudio, entre a minha motivação e a minha competência, eu procuro cuidar do vale da desilusão. Porque, vamos lá, eu tenho competência em fazer o que estou fazendo? Tenho. Tem motivação? Tenho. Só que nem tudo é simples. Não é todo dia que eu fecho um processo na minha melhor tabela, no meu melhor ticket. Então, o que diferencia, Cláudio, é a certeza de que eu estou fazendo o que eu fui chamado a fazer. Então, se eu tenho uma batalha de não ter fechado hoje, uma mentoria, eu vou atrás e fechar uma palestra. Porque eu sei qual é o tamanho da conta do mês para manter o escritório, para manter a minha família, para pagar o aluguel do carro. Eu sei disso. E mais do que o quanto eu ganho, eu começo a visualizar, antes de fechar, o que resultado eu vou dar para aquela pessoa. E quando ela senta na minha frente, e eu digo isso para todo mundo, se ela tiver o mínimo desejo de ser minha mentir, meu mentir, vai fechar. Nem que eu tiver que parcelar, nem que eu tiver que discutir parcelamento, valores eu não discuto. Então, Cláudio, entre a minha competência e a minha motivação, eu cuido para não cair no vale da desilusão. E o vale da desilusão é, ah, não fechei hoje, então não nasci para isso. Eu retomo o meu propósito. O tempo todo, Cláudio, eu retomo o meu propósito, que é deixar um legado de transformação na vida das pessoas. Então, eu não abro mão disso. Mesmo que, ah, não fechei hoje uma mentoria, eu fecho uma palestra. Não fechei hoje uma mentoria, eu escrevo um capítulo do livro. E aí eu faço com que as coisas andem, com a graça de Deus, obviamente, mas nada me para. Nada me para. A não ser que Deus diga, chega, enquanto Deus me der saúde, e eu me sinto muito bem, eu treino todos os dias, eu me alimento bem, então eu me sinto motivado todos os dias. E mais do que motivado, Cláudio, eu levanto e digo, para quem eu vou ligar hoje? Com quem eu vou falar sobre palestra, sobre treinamento, sobre mentoria? Todo dia eu recebo alguém no escritório, que seria um potencial cliente. E esse potencial cliente, eu faço contato, convido para o café. Cláudio, eu faço coisas amistosas com as pessoas. Eu não chamo só para negócio. Quando eu vim no meu escritório, eu ofereço o café que eu tomo, que é um café gourmet, eu mostro os livros, eu mostro cases, de repente você fala, cara, eu preciso que você atenda alguém da minha equipe. Então eu faço cafés que são, inicialmente, cafés de boa amizade e no fundo eles se tornam cafés intencionais. Então entra a minha competência, a minha motivação, eu busco cuidar do vale da desilusão. E por isso eu marco todos os dias quantas pessoas eu quero falar, quem vem no meu escritório, o que eu vou fazer. E sempre pensando assim, o que eu vou fazer para que a mentoria aconteça, para que a palestra aconteça, todos os dias, eu deposto de responsabilidade, que eu chamo de DR, que são as minhas atividades e transfiro para cada dia específico, para ligar, para conversar, para oferecer, para fazer vídeo. Eu tinha problema com vídeo, não em relação a produzir. Sempre que eu ia produzir vídeo, eu falava assim, nossa, eu estou perdendo tempo. E um dia, o gestor de tráfego falou para mim assim, Marcelo, esse é o teu trabalho, cara. Você precisa entender quando você está gravando um vídeo, você não está brincando, você não está perdendo tempo, você está aumentando a sua audiência de quem compra o teu produto. Então para com essa ideia de que, nossa, mas eu vou passar uma manhã gravando vídeo. e hoje eu faço isso. Eu vou lançar um curso daqui a pouco, está praticamente pronto, só falta agora subir na plataforma, que vai chamar Destrive Seu Comportamento. É o curso mais básico que eu tenho e o mais poderoso de entrada. Eu vou falar de perfis comportamentais detalhadamente. Cada perfil, suas nuances, seus problemas e tudo. E eu falei um dia, vou passar o dia gravando isso. Cláudio, foi uma produção, assim, da minha parte. A luz veio, você sabe quando Deus parece, senta na tua frente e fala assim, ó, hoje eu vou te entregar tudo que você vai falar sobre isso. Cláudio, eu não errei uma palavra, eu não errei uma entrada, eu não errei em nenhum momento. Então assim, só vai cortar o começo e o fim. Então é um curso que vai ter aí duas horas de aula, faseadas, mas que vai destravar muito comportamento. então hoje eu entendo entre a minha competência, a minha motivação, se eu não cuidar do vale da desilusão com agendas de negócios, telefonemas de relacionamento, eu nunca vou virar. E eu já entendi, todos os dias é dia de oportunidade. Isso não é motivação barata não. Eu vejo mesmo isso, oportunidade. Eu vejo oportunidade em tudo, Cláudio, em tudo. No mercado, em todo lugar eu vejo oportunidade. Falar então disso, você falou do curso, eu queria que você, se você já puder, falar o ticket que vai ser e falar um pouco também da tua mentoria. Seguramente de 2018 para cá muita coisa mudou, você evoluiu, você mudou também público. Então eu já queria partir um pouco para esse lado comercial. Quem pode procurar o Marçal? Qual é o público dele? O que ele entrega? As tuas mentorias, os teus cursos? Enfim, fala um pouco desse universo. Bom, falando primeiro do Destrave e o seu comportamento, esse é para qualquer pessoa que queira descobrir se ela é dominante, se ela é influente, se ela é estável, se ela é analítica. E o que isso tem a ver? Tem a ver que se eu quiser empreender, eu não tenho como empreender só com traços de estabilidade. Eu preciso empreender com traços de dominância, com traços de análise. Se eu quero ir para uma área onde eu vou ser detalhista no extremo, se eu for influente demais e conversador, eu não vou me dar bem nessa área. se eu estou me casando e eu estou me casando com uma mulher dominante e eu sou estável, a tendência é que ela mande em mim. Eu quero? Então, eu preciso começar a pensar. Então, o Destrave e o seu comportamento para chegar na sua melhor versão é um curso completo com 30 páginas de perfil comportamental e com a devolutiva que eu faço ali para todos. Esse curso, Cláudio, eu vou lançar num ticket de R$297, é um curso extremamente barato, uma pessoa para sentar na minha frente hoje só para receber uma devolutiva, só para devolutiva, ela vai pagar R$1.500 para ficar uma hora comigo só para ter devolutiva e eu estou entregando isso por R$297 e no lançamento, quem estiver no meu grupo de WhatsApp, quem estiver no meus melhores amigos do Insta, eu vou fazer ainda um desconto referente à minha idade, R$297, menos R$51, no lançamento. Depois, aí vai a R$297, vai ficar perpétuo lá e dali vão surgir outras oportunidades. que aí é até essa que você falou da mentoria. O que eu entrego na mentoria? Cláudio, eu defini áreas que eu tenho extrema capacidade e estudo todos os dias para isso. O que eu entrego na mentoria? Eu atendo performance, gestão do tempo, liderança, comportamento humano e inteligência emocional. Essas cinco áreas são as áreas que eu tenho tremendo prazer desde atender. Então, seja profissional liberal, seja jogador de futebol, seja diretor de futebol que eu já atendi, seja executivo empresarial, seja líder, seja pastor, seja lá o que for, eu vou atender nessas áreas. Então, eu vou trabalhar oito sessões onde eu vou trabalhar desde entender quem ele é, construção de propósito, quebra de barreiras, depois um grande resultado almejado, outros resultados esperados, ele sai pra execução, eu tenho formas de monitorar, monitora a execução dele, ele volta depois das oito sessões e nós temos duas sessões de bombos que eu chamo de MOP, Monitoramento de Objetivos Planejados. E no MOP, a gente sabe se ele chegou ou não por indicador. Se ele não chegou, a gente ainda ajusta pra ele ter mais tempo pra executar aquilo que ele executou ou não executou. Tudo isso em cima de metas claras, indicadores claros e fiscalização. Se ele vem com uma meta que é subjetiva, eu vou pesquisar. Ah, então você trabalha com o Cláudio? Então eu vou pesquisar o Cláudio das suas evoluções. E eu monto pesquisa, mando vídeo pra quem vai avaliar e digo, ó, acompanhe ele nos próximos três meses. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu vou mudar a minha inteligência emocional, vou ser mais calmo. Eu falo, tá, como é que eu vou descobrir se eu não voltar contigo? E a gente traçou tudo isso. E aí eu vou pegar três a quatro pessoas que ele convive, vou montar uma pesquisa, vou mandar vídeo pra essas pessoas pra elas acompanharem ele. E aí, no final, eu vou fazer o NPS dele. Você indicaria ele pra alguém como uma pessoa emocionalmente preparada? Você contrataria ele pra sua empresa porque ele emocionalmente é bom? Então essa é a minha linha de trabalho, Cláudio. Minhas sessões são de uma hora, uma hora e meia, atendo online, atendo presencial, eu gosto muito presencial. Jogadores, eu viajo pra atender, eu tenho cliente no Rio, então, às vezes eu vou, Cláudio, fico três dias só com essa pessoa. Há 73 dias corridos? Não, eu atendo uma hora no dia, aí planejamos ao dia seguinte, às vezes atendemos três, quatro dias seguidos e eu faço três, quatro sessões pra que ele avance mais rápido quando precisa. Então, essas são as minhas áreas, é isso que eu tenho feito, é isso que tem me dado não só rendimento, mas prazer. Eu diria que o rendimento tem sido uma coisa natural, né? E o reposicionamento de tíquete aconteceu naturalmente porque você começa a ter demanda reprimida, você tem demanda reprimida e você precisa trabalhar o tíquete. E agora eu tô com, deixa eu contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco processos de mentoring rodando nesse momento, cinco. Simultaneamente. Fora equipe de líderes que eu tô atendendo de uma empresa, fora os podcasts, fora os vídeos, fora o lançamento da segunda edição do Destrave e o fechamento do Marcado, que é o livro que eu acho que sai logo depois da segunda edição do Destrave no comecinho do ano que vem. Marçal, pra quem te ouviu aqui, gostou do que ouviu, qual o melhor caminho, por onde se conectar, por onde ter acesso, né? O teu grupo de WhatsApp, teus cursos, livros? Uhum. Vamos lá. No meu grupo de WhatsApp, eu vou deixar o número de São Paulo, né? Que é o 11, 97771 3972. Esse é o número que a minha equipe atende, a Stephanie é minha secretária, mas eu também tenho acesso a esse número. Se a pessoa me mandar uma mensagem e disser, eu quero entrar no grupo de WhatsApp e receber os conteúdos, automaticamente, eu peço pra ela ser colocada no grupo de WhatsApp. Forma mais simples, mais objetiva, meu Instagram, eu respondo todo mundo, todo mundo, eu respondo todos os comentários, ainda consigo, eu sei que um dia eu vou ter que ter uma equipe maior pra responder, porque hoje eu ainda consigo, com 21 mil seguidores, você ainda consegue. Agora, imagina, daqui a pouco eu tô com 100, 150, 200 mil, eu não consigo mais. O direct também no Instagram, no Marçal Siqueira, né? Também respondo todo mundo. todo mundo. Então, a forma mais simples é esse número de São Paulo e também o meu Instagram. E lá no Instagram tem muito conteúdo. E lá a pessoa já diz, ó, esse conteúdo aqui é legal. E às vezes, esse conteúdo eu já entreguei lá no grupo do WhatsApp antes. Esse material eu já entreguei com uma conversa, porque lá, de repente, no Instagram tá produzidinho, mas lá no grupo eu falo dos problemas, eu falo das lutas, porque lá é no grupo do WhatsApp. Lá eu sou a realidade mais próxima do meu seguidor. Ah, no Instagram você não é? É que no Instagram aí vem uma capa de vídeo, aí vem uma legenda. Então, lá ele tá produzido. Aqui não, aqui eu tô falando assim, ó, queridão, amiguinha, olha o seguinte, eu estourei com a minha esposa ontem e qual foi o pepino da inteligência emocional lá? Eu tava estressado porque eu trabalhei muito e tal. Quando você trabalha demais, não é dia de discutir com a tua esposa. Lá eu falo dessa maneira. Né? Então, lá eu sou o dia a dia. Ah, e do outro lado você não é? Sou também. Só que lá, como eu disse, lá eu preciso olhar pra minha audiência e empacotar. E no grupo do WhatsApp eu abro muito o coração. Eu acho que as pessoas precisam se conectar com isso, Claudio. Eu aprendi uma coisa ao longo da nossa caminhada e lembra que nós, quando a gente falava de blueprint, quando a gente falava da construção de autoridade, uma das coisas que conecta uma pessoa a outra é a dor. Mas eu não tenho que falar assim, pô, eu vendo mentoria a 50 mil. Tá, se eu precisar fechar o mês, como é que eu vendo a mentoria? Eu vendo a 5? Eu vendo a 10? Como é que eu faço? Como é que eu me posiciono? Então, eu falo das dores também. E a maioria das vezes que eu me conecto com as pessoas é em cima das dores. E dores reais. Eu não falo de dor que eu produzi. Ah, eu tive uma vida dura, eu tive uma vida difícil. Mas eu falo do que é real. E lá no WhatsApp é isso que acontece. Então, tanto pelo Instagram, quero seguir o Marçal, mas eu quero estar no grupo de WhatsApp dele. Beleza? Já te coloco lá. Ó, quero estar nos seus melhores amigos no Insta. Já vou fazer tudo isso. É dessa maneira. Marçal, pra gente encerrar, eu quero te provocar um pouco a falar desse momento que você viveu do ano passado, final do ano passado pra cá. E qual foi o grande aprendizado? O que que fica pra compartilhar com as pessoas que estão assistindo a gente? Vou falar de uma ferramenta que a gente fala muito no Mentoring, que é o Locus de Controle Interno e Locus de Controle Interno, que é o foco que eu dou naquilo que eu controlo e o foco que eu dou naquilo que eu não controlo. Em novembro do ano passado, eu tinha economias na casa de um milhão de reais, minhas economias e da minha família. Algo que eu construí junto com a minha esposa, algo que eu abençoava e abençoa a vida do meu filho, meus pais, meus irmãos e outras pessoas, além de poder ter uma vida mais tranquila. Eu fiz um investimento e esse investimento, ele foi alvo de uma falência da FTX. Uma empresa que eu investi fazia todo o seu trabalho dentro da FTX. Com a falência da FTX, eu recebi a notícia em novembro do ano passado que o meu capital havia sido bloqueado ou até perdido. Confesso, Cláudio, que naquele momento você pensa mil coisas. Eu estava indo para Israel na época e eu confesso que você pensa e, por favor, entenda o que eu vou dizer, não cometa essa loucura, não é para incentivar ninguém. Você pensa até ainda a fim da própria vida, Cláudio. Você fala, poxa vida, eu trabalhei tanto tempo na mentoria, num bom ticket e estou perdendo o dinheiro. O pior do que perder o dinheiro é você ser acusado de coisas que você não é, porque eu conheci os donos da empresa, conheço, até acredito que eles não agiram de má fé, mas administraram mal o recurso que tinham na mão. e alguns amigos meus que conheciam o projeto me pediram indicação e eu dei indicação deles. E aí você é exposto na mídia como alguém que é estelionatário na opinião dos outros, como alguém que é ladrão. Eu recebi ligações de pessoas dizendo você é ladrão, você é estelionatário e tal. Aí você tem uma exposição em mídia nacional, em mídia local. Eu fiquei 15 dias sem colocar os pés para fora de casa. Eu só chorava. Eu lia a Bíblia, eu orava, chorava, chorava, lia a Bíblia e orava. Nessa hora, minha família foi fundamental e alguns amigos. Cláudio, eu recebi ligações de pessoas que diziam assim, e às vezes pessoas que eu tinha indicado para a empresa. Eu que te conheço. Eu sei, teve um amigo que falou assim, ele tem 600 mil na empresa. Ele falou assim para mim, eu vim aqui para visitar o mentor, o cara que tem um propósito. Eu quero saber se você vai parar o teu propósito por conta disso. Eu falei, estou pensando. Ele falou assim, você não vai parar. Porque isso não pode tirar o teu foco. E aí eu vim para o loco de controle interno. O que eu controlo? A minha vontade de voltar a trabalhar. E eu tive vontade. Então eu fiquei de novembro, novembro de 22, a maio de 23, sem trabalhar. Só vivendo das minhas pequenas reservas que não estavam nessa empresa. Estavam em outro lugar. Então de novembro a maio, eu vivi só de reserva. Em maio, no dia 1º de maio, que no Brasil foi moradia do trabalhador, eu recebo uma médica da seleção brasileira de futebol feminino que queria ser atendida por mim, uma demanda reprimida. Ela sai de Belo Horizonte de ônibus, porque ela resolveu em cima da hora. Ela chega em Maringá na madrugada, eu estava em Maringá nesse dia, eu passo o dia atendendo ela. E ali rompeu de novo, Cláudio. Ali eu falei, eu estou pronto de novo. eu entendi e o aprendizado foi loco de controle interno. Trabalhe com o que você domina 100% o que você controla e não entregue nada, não se envolva em nada que você não tem total controle, que é o loco de controle externo. Então, eu não tenho controle sobre finanças, eu não sou mentor de finanças. Eu sei para mim, tenho noção de algumas coisas, mas eu não me sinto habilitado a ensinar finanças para a pessoa. Então, eu decidi que eu não ia mais me envolver com nada, esse é o meu aprendizado, com nada, que eu não tivesse total controle. esse foi o primeiro aprendizado. O segundo aprendizado que eu tive é jamais, jamais empreste a sua imagem para quem você possa lá na frente ter essa sua imagem manchada por aquela pessoa, mesmo que ela faça isso por uma má administração. E essa empresa usou a minha imagem e usava o meu prestígio e tudo para falar com as outras pessoas. Então, essas duas coisas eu aprendi. Trabalhe no que você tem controle e jamais empreste a sua imagem se você tiver qualquer dúvida sobre aquele tipo de negócio. Esses foram os grandes aprendizados. E o terceiro, eu recentemente subi a montanha. Tem um projeto chamado Legendários, é um projeto que nasce na Guatemala, ele está no mundo todo, é um projeto de homens cristãos que durante 72 horas fazem uma subida numa montanha. Mochila nas costas, barraca, pouca comida, banho, improvisado, banheiro improvisado. E a gente tem de 25 a 35 palavras orientadoras em cada ponto da montanha. Cláudio, eu descobri que eu tenho uma força sobrenatural, física e emocional. Porque você é moído na montanha. A evoluir durante o trajeto. você imagina 72 horas e o dia que eu fui choveu e fez muito frio todos os dias. Então, você tem que montar a barraca na chuva, você tem que dormir com outra pessoa, tem dia que você escova o dente, tem dia que você não escova, tem dia que você come bem, tem dia que você não come, tem dia que você toma banho, tem dia que você não toma. E tudo isso fazendo caminhada e sendo moído. E aí, eu entendi. O Marçal que em 2022 quis sucumbir, em 2023 descobre uma força sobrenatural quando passa pelo pior problema da vida. Aí, o financeiro se resolveu? Aos poucos. Não tenho nenhuma conta atrasada, não devo nada para ninguém. Estou reordenando as minhas finanças, mas já voltei a trabalhar a pleno vapor e te digo, Cláudio, melhor do que eu era. Se eu podia falar de inteligência emocional e liderança e comportamento humano e gestão de coisas que eu preciso fazer gestão, hoje eu me sinto muito mais habilitado. Se eu era um mentor bom, hoje eu me sinto melhor do que eu era. E isso não vai parar, Cláudio. Nada vai me parar, a não ser que Deus me permitam que minha vida seja tirada. Mas hoje, hoje eu estou preparado para qualquer embate que vier pela frente. Muito bom, Marçal. Isso vai estar no livro, vai estar no marcado. Bom, o que eu posso falar é o que eu conheço, Marçal, também. Muitas pessoas procuraram a Global durante esse episódio, falaram da imagem do Marçal vinculada a Global e eu em nenhum momento te tubiei em atestar o que o Marçal está falando aqui e falar da qualidade dele, da entrega dele, principalmente do coração do Marçal. Essa eu acho que é uma coisa que está tão em falta hoje, quando a gente encontra pessoas como ele, a gente precisa manter por perto no nosso círculo de amizade, o quanto mais próximo a gente conseguir. E eu acho que isso, Marçal, é o teu maior sucesso. Parabéns pela família que você construiu, pela tua jornada e conte com a gente para o que der e vier. Tamo junto. Claudio, muito obrigado. Mais uma vez, assim, eu fico imensamente agradecido pelas oportunidades que você tem me dado, por ter confiado em mim lá em 2018, ter me aberto as portas da Global, eu poder figurar ali como mentor do ano e você falou uma coisa que é muito forte mesmo em mim, eu precisei dar um depoimento na delegacia e ao final o delegado me pergunta se eu tenho mais alguma coisa a falar, eu falei, eu terei, eu disse o quê? Eu falei, eu nasci nessa cidade, eu falei, os meus pais são nessa cidade, eu me formei aqui, aqui eu dei aula, aqui eu construí minha família, aqui eu tenho amigos e talvez tenha feito alguns inimigos ao longo da trajetória por conta do que eles pensam a meu respeito e eu disse ele assim, agora uma coisa é certa, eu nunca levantei em nenhum dia da minha vida para passar alguém para trás, ao contrário, eu sempre levantei todos os dias para fazer amigos e construir não só a minha carreira mas ajudar os outros a construir a carreira deles, então eu falei, vasculha a minha vida, falei para o delegado, veja, por onde eu passei o que eu entreguei e se algum dia lesei alguém, aí eu termino e ele fala assim, eu entendi, você é vítima de um processo que você acreditou nas pessoas como você acredita em quem você hoje desenvolve, eu falei, pois é, foi isso, ele falou assim, então eu não preciso que você dê outro depoimento, posso usar esse depoimento para seguir o processo como alguém que foi vítima de algo que não tinha controle, eu falei, doutor, se você me perguntar se eu quero condenar alguém, eu não quero, não está no meu coração isso, Claudio, eu não quero o mal de ninguém, eu nunca quis isso na vida de ninguém, você acha que eu pegaria, por exemplo, eu disse isso às pessoas, minha mãe tinha uma casa popular de 120 mil reais, minha mãe vendeu e aplicou, e hoje minha mãe não tem casa popular, você acha que eu, falei para o delegado isso, o senhor acha que alguém em sã consciência que o eletro vai dar normal, os traços não vai dar reto, você acha que alguém vai falar para a mãe, mãe, não, pode vender, o negócio é bom porque eu estou com dinheiro lá, eu fiquei três anos sem nenhum problema na empresa, eu nunca indiquei ninguém nesses três anos, né, então hoje eu ando de cabeça erguida, eu vejo que às vezes as pessoas olham para mim e ficam assim, ah, é ele, né, só que isso tem a ver com elas, Claudio, não tem a ver comigo, primeiro que eu sei quem eu sou, para alguém como você que me conhece e que me defende se precisar, eu sei quem eu sou para a minha família e sei acima de tudo quem eu sou para Deus e ponto final, ninguém vai parar a minha vontade de vencer e ajudar as pessoas a vencerem, mesmo que eu passe por todo esse processo que eu estou passando, eu vou ser muito maior do que eu já fui, já estou sendo, gratidão aí pela oportunidade, mais uma vez desejo muito sucesso ao Global, foi um divisor de águas na minha vida e sempre que alguém fala, ah, eu quero sair do coaching e tal, não sei o que e dei uma crítica, eu falo, ó, faça a formação no Global, vai e faça a formação, porque você vai virar a chave como eu virei se você tiver o mínimo de desejo de ser melhor. faça o sucesso sempre, a gente volta a falar em breve e vamos trabalhar, é isso. e aí e aí